Caicô ganha agora a sua nova loja de peças e acessórios de bikes e motos. A loja já começa com promoção de capacetes San Marino por R$ 110. Eu disse capacetes San Marino por R$ 110. Bicicletas infantis lindíssimas. Em nosso balcão você encontra uma variedade de peças para bikes e motos com os melhores preços. Motos, celas, guidons, macacos para sua bike, capacetes de vários modelos. Oferecendo ainda pneus para motos e bicicletas. Aros de vários modelos. Ciclomotos, motos e bicicletas com peças com preços sensacionais. Ciclomotos, Avenida Coronel Martiniano 270, Penido. Antiga barreira policial da nova descoberta. Organização de Nilza.